Música Dá pra vir de longe, quem tem vaqueja É que a poeira sobe e os costrala É pra todo lado, de volta a chapéu Tem ouro, tem morena, dos róticos de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo em cavalo selado Mulherada grita, tá revancada Bebendo isso, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na fachada é o babu no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na fachada é o babu no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Quai, seu app de vídeos curtos